E aí pessoal, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não mostro a minha cara feia por aqui, né? Preciso cortar esse cabelo, tô parecendo bozo. Então, muita gente me pergunta o que eu gosto ou o que eu não gosto, o que me incomoda de morar aqui na China. E eu quero falar hoje um pouco sobre as coisas que me incomodam. E essa é a minha perspectiva morando aqui no sul da China, na cidade de Guangzhou, que pode ser completamente diferente de quem mora no norte da China, já que a China é maior que o Brasil. Para a gente se mudar para um país do outro lado do mundo, 34 horas de viagem de Santa Catarina, a pessoa ou tem que ter uma cabeça muito aberta ou vai ser muito complicado morar aqui. Se for mudar para cá esperando ter a mesma vida que tinha no Brasil, é muito complicado. E eu acho que a coisa que mais me incomoda morando aqui é ter que usar a VPN para acessar a nossa internet todo dia. VPN é um software, um aplicativo, um celular, para burlar as restrições que a China coloca na internet aqui. E eu falo a nossa internet porque a internet da China é uma parada à parte. São mais de 650 milhões de usuários, só o WeChat tem mais de um bilhão. E eles têm versões chinesas para tudo que a gente usa no ocidente, como o WeChat, o Weibo, o QQ, o TikTok. Para quem nunca saiu da China, não tem amigo ou família fora, eles têm zero necessidade de usar VPN, já que tudo que eles consomem vem da própria internet chinesa. Não tem muito por que eles usarem o Instagram, por exemplo. Mas para a gente que usa Instagram, Twitter, Facebook, Netflix, até o próprio YouTube para eu subir os vídeos, precisa de VPN. Eu tenho dois pagos, porque às vezes o governo derruba vários, principalmente em datas comemorativas, como o dia 1º de outubro, que é aniversário da República da China. Não. Agora, dia 1º de julho, que é data da Revolução de Hong Kong. WhatsApp, por exemplo, funciona para mandar mensagem, mas sem VPN eu não consigo mandar áudio, vídeo ou foto. E o problema do VPN é que ele reduz a velocidade da conexão e tem que ficar caçando servidor que funciona melhor. Eu acho que é porque tem muita gente usando ou porque derrubam servidores. O servidor que está funcionando agora, para eu subir esse vídeo, não quer dizer que vai funcionar mais tarde. E aí, como a China tem pouca gente morando aqui, só 1.3 bilhões de pessoas, tem fila e aglomeração para tudo. Além da fila e da aglomeração, isso causa, essa quantidade de gente, causa uma competição desde cedo. E quando eles viram adultos, ninguém respeita a fila. É muito comum estar na fila para um supermercado, um restaurante, e ter alguém te respirando aqui no teu cangote. A vontade de perguntar antes, pelo menos apagar um jantar antes. Eles não têm isso de respeitar espaço. Porque eles têm que se destacar no meio dessa população. Entrar e sair de metrô, empurra e empurra o tempo todo. Porque senão, eles não vão te deixar passar. Não adianta pedir licença. Para mim, hoje, como estrangeiro, aqui é um pouco melhor. Por causa do corona, então, eles meio que têm medo. As pessoas também não me empurram muito, porque no fim eu sou mais alto que a média aqui. Mas assim, ninguém espera. Elevador, ônibus, metrô. Pode fazer a fila que for, a fila pode estar arrumadinha. O metrô chegou, vira loucura. E também tem o fato deles gritarem muito. Eles até não falam tão alto, mas eles estão sempre gritando. Porque eu acho também que conecta com a questão de ter tanta gente aqui. E eles terem que sair falando mais alto para poder sobressair no meio de tanta gente. E aí, uma coisa que acho que é mais comum da gente saber no Brasil. Que me incomoda, principalmente agora, por causa do corona. É eles cuspirem no chão. É impossível sair na rua um dia e não ouvir alguém dar aquela escarrada caprichada. Aquela que tu puxa de dentro da alma, assim. Porque se tu cuspir num sapo, mata o coitado. E é isso que acontece. É mais comum entre pessoas mais velhas e gente que vem do interior. E o governo está pegando muito em cima agora, principalmente por causa do... Coronavírus! Coronavírus! Fazendo campanhas para as pessoas pararem com isso. Mas não para porque é uma coisa cultural. E já está isso literalmente dentro deles. E também arrotar e peidar o tempo todo. Não interessa onde, não interessa quem estiver perto. Em restaurante é muito comum. Estar lá comendo, tem alguém lá arrotando. A minha gerente, quando eu trabalhava em Shenzhen, era a mesma coisa. Eu estava lá trabalhando. De repente, ela estava arrotando na sala dela. Eles me falaram que eles não podem deixar essas coisas ruins dentro deles. Eles têm que colocar para fora. Então, né? Paciência de quem está perto. E aí, uma outra coisa que me incomoda, mas é culpa minha, é eu não saber falar chinês. E não conseguir conversar com as pessoas. E não conseguir pedir comida em um restaurante que não tenha menu com foto, por exemplo. Porque eu como quase tudo. E aí, eu vou em restaurante local. Se não tiver foto, eu não me arrisco. Porque tem muita coisa, principalmente muito com óleo. Não dá para saber o que está ali. E comida apimentada também. Que eu não curto muito. Um problema meu, na verdade. Já que eu estou no país deles, eu deveria saber falar chinês. Tipo, ver um tiozinho consertar o meu ar-condicionado. Ar-condicionado semana passada. E se não fosse o Google Translator, eu não ia ter a mínima ideia do que ele estava me explicando. E isso também conecta com a forma como eles pensam e a lógica como eles pensam. Porque no chinês, não tem passado e futuro. Então, eles falam, eu amanhã consertar ar-condicionado. E eles transpõem essa lógica para o inglês também. É interessante entender como a cabeça deles funciona justamente por causa da linguagem. E por mais que já existam leis contra, ainda tem muita gente que foi em local fechado. Esses dias eu entrei no elevador do prédio, tinha um cara fumando dentro do elevador. Restaurante, bar é muito comum. E como eu falei, tem lei que proíbe. Mas como eu não fumo, isso me incomoda muito. E também porque não é saudável. E porque eles fumam cigarros muito fortes, muito fedidos. Fedido tipo cigarro francês, assim. E é interessante que toda vez que eu visito uma fábrica ou um fornecedor, eles me oferecem chá, que eu até entendo, e cigarro. Não sei por que eles não me oferecem cerveja. Ainda mais que está 35 graus lá fora. Está aí uma ideia. As fábricas da China oferecem cerveja. Outra coisa é que os chineses largam muito lixo no chão. Mesmo em locais que tenham lixeiras por todos os lados. E tem bastante aqui. Não sei dizer bem por que isso. Mas eles não têm um asseio e uma preocupação com manter locais públicos. Assim, as pessoas, né. Porque a prefeitura aqui está sempre cuidando do dicanteiro, tocando flores, etc. Mas as pessoas em si, eles não têm muito respeito. E se não tiver uma placa proibida pisar na grama, aquela grama não dura um dia. Porque é muita gente. O meu condomínio tem 50 mil pessoas. Eles não têm um cuidado com coisas públicas nesse sentido. E esses são os pontos que me incomodam um pouco sobre morar na China. Que no fim a gente acaba se acostumando porque vira rotina, né. E aí me fala aí nos comentários o que você não ia conseguir lidar morando aqui na China. Não esquece de deixar um like aí no vídeo. Use máscara, por favor. Se puder, fique em casa. Lave as mãos. E continue ouvindo o Atina. Tchau. Tchau. Tchau.